Oi pessoal, eu sou a Cristina. Siacheng. Cris, vamos falar sobre Covenância Cooperativa, que está sempre na mídia. O que é Covenância Cooperativa? É um conjunto de práticas que alinham o objetivo da administração de uma empresa aos interesses dos seus acionistas. Siacheng, então quais são as melhores práticas? São práticas para dar maior transparência para a empresa. Então ela tem uma estrutura, como por exemplo, um conselho de administração com um conselheiro independente, você vai ter um comitê de auditoria, vai ter demonstrações financeiras auditadas, vai ter mecanismos de proteção para os minoritários, como por exemplo, o tag along, direitos de votos. E aí então você também vai ter o lockup period, que é então assim, se a empresa for vendida, os controladores permanecem na empresa por um tempo para poder garantir o funcionamento da empresa. E também outra coisa é o silent period, que é o período de silêncio. Então se a empresa vai estar em uma negociação, ela não pode ficar divulgando informações para o público para não afetar o valor dela. Você falou o tag along, eu sei que vocês que assistem ao nosso canal, vocês já sabem que é, mas sempre vão lembrar. É isso, Renata. Então o que é o tag along? É um mecanismo de proteção aos minoritários, como funciona? Se a empresa é vendida, o minoritário tem direito de receber o valor que foi oferecido ao controlador. Então é para não sair do prejuízo, né? Bom, a gente falou do governança, se você quiser saber dos níveis, tem um lugar de mercado financeiro que você olha lá, você vai perceber que são vários níveis, que é a nossa bolsa de valores. Isso, né? A Bovespa tem cinco níveis. Então primeiro você vai ter o Bovespa Mais. O Bovespa Mais, as empresas geralmente são menores, elas estão querendo entrar no mercado, então elas vão gradualmente aderindo aos níveis de governança. Aí você tem o nível básico, então ela vai ter só a legislação, não vai fazer nada que não está lá. É, exatamente. É só fazer o que manda na legislação. Isso, porque as práticas de governança corporativa, elas não são obrigatórias. Então as empresas fazem porque querem, é voluntário, né? Mas o mercado vê com muitos bons olhos essas práticas, porque mostra que essas empresas estão alinhadas com o investidor dessas empresas. Exatamente, né, She? Aí então você tem o nível 1, né, que é o primeiro nível, então a gente vai ter um pouco mais de transparência. A empresa vai realizar reuniões anuais com analista e com investidores, né, para falar dos resultados, para manter em circulação no mínimo 25% das ações. Aí depois ela sobe um nível, que é o nível 2, né? O nível 2 também vai ter um pouco mais de requisitos societários. Então a empresa vai divulgar os resultados financeiros, os resultados de padrões da IFRS. Ela vai ter um conselho de administração com no mínimo 5 conselheiros, sendo que 2 independentes. E ela também vai ter o tag-along, que a gente já falou, de no mínimo 80%, né? Então você sobe para o nível máximo, que é o novo mercado, né? O que acontece no novo mercado? Você vai ter a maior transparência na gestão e na publicação. Vai ter 100% das ações ordinárias, então é uma única classe de ações. 100% de tag-along, IPO de no mínimo 10 milhões, então são empresas grandes para ter menor risco de insolvência, né? E também vai manter no mínimo 25% das ações em circulação. Que é esses, manter ações em circulação é muito importante para a liquidez, principalmente para os investidores. E é bom lembrar também que na prática, as empresas novas, que querem listar na Bolsa de Valores, muitas vezes já vão direto para o novo mercado, justamente para mostrar que eles têm boa vontade, eles querem mostrar que eles estão totalmente alinhados com quem quiser investir nessas empresas. É, os investidores gostam, mas eles dividiam empresas, né? Para investir. Então é isso, pessoal, acho que eu vou entender um pouco mais sobre governanças corporativas. Se vocês gostaram, curta a gente aqui, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.